Aqui, ó, tem uma seção dos famosos laxantes e antiácidos e coisas para a barriga, para o estômago, para o intestino. Então, dentre as coisas que você pode encontrar aqui, vai dando uma geral, um que eu recomendo, que eu já usei, é o Rolates para acidez. Esse antiácido, ele é muito bom. Você põe na boca um segundinho depois e você já está sem nenhuma acidez, ó. Tem esse daqui, que é só de um frio, rico em cálcio e tal. Esse daqui é sabores variados. Esse daqui é cherry, é um horror. Coca Cherry, você não sabe que veneno é, porque eu não gosto. De menta, tem o normal, mas é bárbaro. Bárbaro, você que sofre de azia, essas coisas, pode comprar Rolates, que é legal. Tem outras marcas, mas o Rolates eu acho que é o mais legal de todos, tá? Aí você tem o antiácido do Malox também, que é bom, viu? Tem muito médico aí que recomenda até comprar aqui um tipo de Malox, que eu não sei qual que é agora, mas tem. Aqui eu sei que tem. No mais, tudo que tem aqui, você tem aí no Brasil. Leite de magnésio de Philips. Aqui tem umas diferenças. Esse daqui... Bom, eu também não vou saber te explicar, porque tem coisas aqui que eu ainda não fiquei... Esse daqui tem baixa quantidade de sódio, esse outro daqui eu não sei o que é a diferença, esse aqui é o normal. Esse daqui é com sabor de menta, esse daqui é com sabor de menta e com baixa quantidade de sódio. Esse também, esse daqui... Bom, é quase tudo a mesma coisa. Um outro que é a diferença, eu não sei qual que é. Bom, ah, esse aqui tem sabor de não sei o que, eu não conheço esse sabor. Bom, tá aí.